Nesse lugar Tu és real Vou me entregar Totalmente A Ti, Jesus O Teu toque Abre os olhos do meu coração Posso enxergar E entender Se eu comer Diante do Teu alma Sacrificar Aquilo que me custa Preparar Os Teus ouvidos O meu clamor Pois vale Um dia Você trouxe o Teu querer E toda a vida Sem jamais Te conhecer Tu és minha fonte Me acolhendo Me acolhendo Me herança Sem lugar Tu és real Vou me entregar Totalmente Totalmente Me acolhendo 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 É o teu amor, minha esperança, é o teu amor, minha colher, é o teu amor, minha forte, é o teu amor, minha herança, é o teu amor, minha larga, é o teu amor. É o teu amor, minha esperança, é o teu amor, minha herança, 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 é o teu amor, minha her E dará os estrelos ouvidos No meu caminho Mas vale um dia Você trova o teu querer Que toda a vida Sem jamais te conhecer Tu és pinhal do mundo Quem pode, quem haré dançar Seguiré o meu peinado Que o teu querer Sem jamais te conhecer Sem jamais te conhecer Sem jamais te conhecer